Eu olho muito pro céu É que é o anjo de óleos Eu no copo de requeijão Corrindo terra e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não parei o cheiro Eu olho muito pro céu É que é o anjo de óleos Eu bebo no copo de requeijão Comino terra e chinelo Gasto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não darei pro cheiro Quando minha mãe me liga Digo que está tudo bem E diante da rotina Que você nunca vem Eu volto pra casa Desarrumada Nada tem pra fazer Vou pra cozinha Vou toda a vida E o miojo vai Eu olho muito pro céu É que é o anjo de óleos Eu bebo no copo de requeijão Comino terra e chinelo Gosto tudo o que ganho Com farrinha barata Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Não dá nem Não dá nem Trabalho o ano inteiro Mas a minha grana Ela dá nem Não dá nem Tchau 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 Muito bem Tchau Obrigado